Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Pra você que tá chegando agora, eu já peço, deixa o seu like, deixa o seu trife, deixa o seu nike no dia de hoje. Como é que tá aí, gente, a sociedade? Tá aquela chuvinha fortex e o closet, closet, closet e o triplex. Gente, essa história do closet tá dando o que falar, vou no meu canal Boca Grande, tem um vídeo que eu coloquei ontem lá. Esse povo na fazenda, meu Deus do céu, nem o cachorrinho tava aguentando. Não consigo parar de rir, e ela, a leite, a mactonima, a única, o ser supremo, a amante das amantes, disse, mostre, mô, mô, a tatuagem, mô. Aí ele mostrou a tatuagem, eu, nossa, tá descascando, mô. Que a loela, para de pegar no meu pé, para, tá feio. Meu Deus, eu devia ir parar no Goiás aí, como vou fazer agora com o triflex, o closet, né? Eu aqui, eu faço, você é no meio de matar a roça, com esse senhor de idade me dando trabalho. Me merece, é que a loela o dia inteiro pegou no meu pé. Ah, não, para. Gente, vamos já falar também do closet. Mas antes aí, eu já peço pra você, deixa o seu joinha aí, o nosso like, o nosso trifle, só com o like. E você que não é inscrito no canal, gente, se inscreve, tá? Se inscreve e atina o sininho. Todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente de Goiás. Pra qualquer lugar que você estiver na sua cidade. Como é que tá aí? Tá chovendo? Ah, ah, ah. Aqui tá um tempinho bom, maravilhoso, o Fortex no Goiás. Quem é goiando, que é inscrito aqui nesse canal, sabe o tanto que tá maravilhoso. Gente, eu tenho umas notícias aqui pra dar pra você. Rio Closotinho, Rio Closotinho. Meu Deus do céu, é Bimacedo, Edimacedo. Fica com vergonha do filho, é. Meu amor do céu, fazer o quê, né? Pois é, parece que o Edimacedo aí ficou com vergonha do filho, porque o filho lançou uma música aí nas redes sociais e tá sendo muito bem assistido o vídeo do filme dele, do filho dele. E parece que essa coca é fanta. É, é o que tão falando por aí. Que a coca do Edimacedo é fanta, tá? E justamente isso que aquele que ele mais é apegado, mais gosta. E ele por ser líder do igreja, tá com um raio de vergonha. Tem que ter vergonha de outra coisa, né, pastor? Apesar que eu gosto bastante da Universal. Tô até pensando em ir lá, sabe? Terça-feira, que é amanhã na campanha do Descarrego, pra me descarregar um pouco. Já fiz muita campanha boa, tá? Eu tive muita vitória dentro da Igreja Universal. Muita, mas muita mesmo. Nem tudo que as igrejas te pedem, você tem que dar. Você dá porque quer. Não vai querer fazer depois igual a Andressa Uruque, né? Que deu aí dois milhões de reais pra igreja, segundo ela. Que é o que ela diz, toda a rede social. E agora quer entrar na justiça pra tomar. Para, tá feio, né, meu amor? Deu, acabou e pronto. Se você vai em qualquer religião, né? Vamos dizer assim, em qualquer religião. E ali você tira uma oferta. Você tira alguma coisa pra dar em alguma igreja. Ou até na macumbinha, com os tambor tocando. Aí você vai lá e coloca um valor. Depois, se você vai querer de volta, porque se sentiu mais pobre ou humilhada, pô, minha beleza, tá feio, viu, minha filha? Tá feio, tá horrível. Para com isso. E o pior de tudo, né? Você querer comparar Jesus agora com os gays, aí piorou a situação, né, gente? Eu amo os gays, as lésias, os homossexuais. Na verdade, eu amo. Eu gosto, né? Porque eu amo a minha mãe e o meu pai. Então, vamos embora parar da hipocrisia. Eu gosto muito, sabe, mas cada um tem o direito de escolher ser aquilo que quer. Tem o livre-arbítrio. Agora, você comparar que você vê mais Jesus nos gays do que muita gente dentro da igreja, para que tá feio. Não queira comparar Jesus com ninguém. Nem com gays, nem com heterossexuais, entendeu? Nem com o melhor pastor que você achar que não tem defeito, com ninguém. Jesus, ele é perfeito, ele é o único Deus e sempre será. Então, para com essa besteira que tá feia, tá? Se você acha roubada, tudo bem. Vai lá, grita, entra na justiça. Mas, pelo amor de Deus, não vem dessas coisas, não. Gente, vamos falar também do negro do Borel. Pareceu a terceira mulher para dar queixa do negro do Borel. Ele tá na investigação agora feia em relação aí de, né, violência com as mulheres, de agredir as mulheres enquanto namorava com elas. Então, agora já é a terceira que vai na delegacia dar queixa do negro do Borel. A situação tá ficando complicada, né? Porque quando era só a Duda, ainda ia. Agora apareceu mais duas vítimas, agora já aparece a quarta vítima, não é verdade, gente? O problema é o seguinte, as mulheres ficam muito tempo caladas. Depois, quando aparece, o povo ainda quer ficar contra elas. Eu sou a favor daquelas que realmente dizem o que aconteceu, independente de ter sido traída ou não. Apesar que a Duda só veio falar depois que foi traída. Daí ele tá chorando e gritando nas redes sociais. Mas pega essa, Bispo Edmar Centro fica vermelho de vergonha com o clipe sensual do filho. É, gente, que filhão esse menino. Mas se essa cor aqui não for fanta, nem uma mais é. A gente conhece pela cara, inclusive. Olha só, um dos lançamentos musicais que mais está bombando no meio gospel é o gospel. É a música romântica que vai ficar praticamente impossível não assistir. O cantor Mickey lançou a canção Você Quer Me Sentir? Namorada. You close it to the flex. Uma canção romântica com o clipe para ser sensual. Porém, o cantor não é ninguém menos que o filho caçula do líder Máximo. Nossa, Máximo. Eita, da Igreja Universal, Edmar Centro. Apesar da canção ser romântica e cantada para uma mulher, segundo as más línguas, o garoto gosta de outra fruta. Deu para entender ou não? Vocês querem entender mais clara? É isso, seria o maior pesadelo do pai. Maior pesadelo do pai se o filho estivesse doente, né? O filho está bem forteque, gente. Olha só, Moisés Macedo já foi e cantou gospel e fazia parte da antiga gravadora do seu pai. Depois o menino desviou-se, desviou-se, eu não entendo essa palavra, desviou-se, da igreja e foi viver nos Estados Unidos. Ninguém sabe o certo, como a relação do jovem com o pai. Porém, o próprio Edmar Centro diz que já fez inúmeros votos de oração para que o filho voltasse à fé. Talvez esse seja o maior sonho do homem, que converteu milhões à sua igreja, mas não pode manter o filho nos seus caminhos. E dizem que o rapaz realmente tem a sua parte, né, vinculada com outros pares que são homens. E que Edmar Centro teria muita vergonha que isso viesse à tona nas redes sociais. Moisés não é filho biológico de Edmar Centro, segundo conta seu livro. A mãe de Moisés teria dado o menino para o Macedo e deixado na igreja, por não ter condições de criá-lo. Mas sendo adotou o menino que veio ser caçula, irmão de Viviane e Cristiane. Isso não deixa de ser filho, não é verdade? É verdade. E eu não entendo até hoje essa palavra desviado. É a pessoa que realmente é fanta e não é coca? Porque desviado parece que é a pessoa que virou, né? Vou dizer aquele bichinho que é o viado, não é verdade? O viadinho é lindo, aqueles lá, os bichinhos, né? E tal. Mas desviado também é uma pessoa que virou viado, não é verdade? Que esse povo rotula as pessoas que saem para fora da igreja. Que eu acho absurdo, né? Afastada da igreja, tudo bem. Agora desviou de Deus, não quer saber de Deus. Eu estou afastada da igreja. Faz tempo que eu não vou nem a igreja, vou de éca. Mas isso não quer dizer que eu esteja com Deus dentro do meu coração. Na minha vida, na minha casa, tá? Agora eu não preciso estar dentro de uma estrutura religiosa de um templo de adoração para me mostrar que eu estou adorando a Deus. Ou se eu estiver dentro de outra denominação, eu não sou de Deus. Eu queria saber onde foi que Jesus deixou o rótulo de religião. Essa aqui que vai ser salva, aquela que vai ser salva, aquela outra que vai ser salva. Jesus não deixou rótulo nenhum. Deixou a Bíblia Sagrada, tá? Que nos leva verdadeiramente a encontrar a Deus cada dia mais através das nossas orações. Eu acredito hoje em dia nisso, gente. Porque eu fui muito escrava de religião, tá? Não quero ser nunca mais independente de religião, que eu venha realmente seguir e ficar afirmada. Eu estou fora disso. E eu acho o seguinte, se o Moisés, né? Esse cantor gospel, que chamou ele aí de outro nome, entendeu? Realmente gosta de outros homens, o problema é dele. Nós temos o livre-arbítrio e o Edmar Cedo não tem que ter vergonha nenhum do filho. Pelo contrário, tem que abraçar ele com as escolhas dele. É isso que eu acho, tá bom? Porque muitos filhos aí abandonaram os pais, acabaram tendo problemas de depressão. Exatamente por isso. Por o tempo inteiro ficar sendo, vamos dizer assim, ter que ficar sufocado por causa de religião. Ou você faz, ou Deus te mata, ou você faz, ou Deus faz aquilo, ou você faz, ou Deus faz isso, isso, isso. Amaldiçoam a si próprio. Em vez disso, bora abençoar que a gente ganha muito mais. Mas é verdade, o closet, gente, bora no Boca Grande, vocês vão ver o vídeo agora que eu vou postar, tá? Eu na fazenda, entendeu? E mostrando uma coisa que vocês ainda não viram enquanto ele dorme com as botinhas. Porque ele bebeu um pouco demais, galera. Vocês precisam ver, vocês precisam ir lá. Meu Deus, meu Deus, o mundo está acabando. E o povo ainda está brigando. Por isso que eu prefiro o closet.